Olá gente, tudo bem? Eu sou o Fernando e hoje eu vou falar sobre um tema que na verdade é uma pergunta que todo mundo faz para gente que é por que vocês escolheram um trailer? E a segunda pergunta mais importante é a escolha foi certa? Primeira coisa mais importante quando você for escolher um trailer, um motorhome, um camper, uma barraca de teto, é entender e ter clareza como que será o seu uso nisso, como que é a sua realidade, a sua vida, que tipo de viagem você quer fazer e qual o estilo de viagem, qual o seu estilo de viajar, o que o que te faz feliz, como que é o seu dia a dia, as coisas que você gosta de fazer, esportes e tal. Isso pra gente, enfim, determinante na nossa escolha, ficamos por mais de 25 anos, nos últimos 3 a 4 anos a gente usou barraca de teto, fizemos expedições pela América do Sul, pelo Brasil, usando barraca de teto, durante a gravidez da Marcela e com a Gabi. Usamos muito carro 4x4, nós temos um... somos montanhistas, canoístas, gostamos muito de esporte outdoor e necessariamente a gente acaba acessando lugares que são difíceis de chegar, né? E muitas vezes não é qualquer carro 4x4 que a gente chega. Então, realmente, isso pesou muito na nossa decisão que era como fazer pra manter, né? A nossa liberdade de acessos que o nosso carro 4x4 possibilitava pra gente. Então, isso foi um tema importante. Segundo tema, a gente, depois de viajar muito, ficamos meses na estrada com barra de teto, a gente sentiu muita falta de poder não ter mala, de não precisar toda hora que a gente para abrir uma mala, aquela bagunça. Então, a gente queria realmente dar um passo a mais do nível de conforto, que é a sensação de estar numa casa. Isso era muito importante. Estar numa casa, a gente ficava pra gente ter um armário pra guardar as roupas empilhadinhas sem precisar estar numa mala, ter nossas comidas organizadas em um lugar só, ter uma geladeira, uma cama confortável. Barraca de teto é confortável a cama, mas a gente queria ter uma cama de verdade. Enfim, casa. Sensação de estar numa casa. E a presença da Gabi, né? A Gabi também, conforme ela foi crescendo, não era mais só eu e a Marcela. E isso também influenciou demais no nosso passo passo de escolher um trailer, né? Porque a vida mudou. Ela começou a crescer, ela começou a ter espaço dela, a gente sentia também que ela precisava ter a sensação de que ela tinha uma casa e tudo isso pesou. Então, esse é um pouco do nosso briefing, né? Ah, e outro detalhe que é importante, né? O nosso uso de estar na estrada sempre tem a ver com como se fosse um base camp, né? Nós vamos para os lugares, vamos para explorar lugares que normalmente são de difícil acesso e a gente quer ter um base camp, né? Um acampamento base com qualidade, né? Nosso tipo de viagem nunca foi de ficar em hotel, a gente não gosta de ir para grandes centros, a gente realmente prefere vilinhas menorzinhas e a gente sempre vai para algum lugar para fazer atividades outdoor em volta, fazer uma trilha, subir uma montanha. Então, isso também pesou muito, né? Nesse estilo montanhista, enfim, canoísta, surf também que a gente gosta muito, isso pesou demais. Então, eu vou falar agora de alguns itens, né? Que até tem a minha colinha aqui, que são importantes que pisaram na nossa decisão e depois eu vou falar se foram certos ou não. Custo, enfim, para a maioria das pessoas é uma das coisas, um dos pontos mais relevantes, né? E para a gente também é. Se você tem um orçamento ilimitado, é, as possibilidades são ilimitadas também. Então, muitos, muitos problemas você acaba resolvendo simplesmente com dinheiro. Você, enfim, compra o melhor motorhome 4x4 do mundo e você vai para qualquer lugar. Enfim, mas como isso não é a realidade da maioria das pessoas, é, isso é uma informação importante. seguinte, porque que o trailer encaixou com a gente a questão de custo. Primeiro, ele não tem IPVA, você não paga IPVA num trailer. Ele é registrado, né? Como uma carreta, como um automóvel, ele tem placa, tem registro, mas ele não tem IPVA. Então, isso pesou muito para a gente, tá? Não tem esse IPVA. O custo de um trailer comparado com um motorhome, que oferece o mesmo espaço, também ele é muito inferior. Claro que você precisa colocar somada na conta o carro que você vai puxar, mas mesmo assim, colocando um carro, que pode ser um carro usado, uma picape usada, que você acha por um preço razoável, junto com o preço de um trailer, fica menos que a metade de um motorhome que oferece o mesmo nível de conforto. Então, isso pega. Principalmente no Brasil, né? Que é caríssimo, a gente sabe, qualquer tipo de automóvel. E aí, quando você vai falar de um automóvel e um motorhome, né? Que é um carro com motor na faixa, sei lá, de 600, 500 mil reais, que são os preços de uns motorhomes novos, você vai pagar um IPVA relativo a isso. Então, é um IPVA caríssimo para manter anual. E essa conta para a gente nunca bateu. Outro ponto importante, é uma manutenção, né? Porque por não ter motor, é uma manutenção muito mais simples. Isso, enfim, óbvio tem a manutenção do carro, mas acaba sendo relevante. Ele tem uma questão que encarece um pouquinho as viagens, mas proporcionalmente acaba sendo insignificante, verso o outro comparativo, que é pedágio. A gente paga mais pedágio. Você tem, você paga por eixo a mais. Você tem um trailer de dois eixos, você vai pagar um pouco mais. Você tem um trailer de um eixo, você vai pagar um pouquinho menos, mas pedágio sai mais caro. Comparando, né? A gente teria a possibilidade também de um camper, né? Por que não um camper, né? Que é um, enfim, você tem uma picape 4x4 e você engata lá o camper em cima da caçamba. Para a gente também sempre foi uma possibilidade bem interessante, mas também batia um pouco na questão do espaço e conforto, considerando que a gente tinha, tem a Gabi. Então, o camper acabou ficando no segundo plano, porque a gente realmente, se fosse para ter um camper, a gente gostaria de ter um camper grande, com uma picape que não fosse uma picape de tamanho médio, uma picape maior, tipo uma Dodge Ram, que também já encarece muito o preço, enfim, mas as opções que a gente achou, né? No mercado, o camper era pequeno e ainda não conseguiria ter espaço suficiente para levar nossos equipamentos de escalada e tudo que a gente gosta de levar. Falando do trailer, uma grande vantagem, né? Eu tenho esse espaço todo aqui para guardar e eu ainda tenho a caçamba do carro, né? A gente tem uma picape, caminha dupla. Então, tudo isso, essa questão do espaço, pesou muito. A tal da mobilidade, que falam todo mundo pesa na escolha do trailer, né? Putz, eu vou puxar um monstrinho de seis metros no total, quatro metros, cinco metros, dependendo do tamanho do trailer, isso não vai me atrapalhar muito. Ó, você tem dois lados da moeda. Com certeza, o fato de você rebocar alguma coisa, né? Você perde um pouco de mobilidade, talvez seja um dos pontos que pesam na decisão das pessoas de não ter um trailer. Mas, analisando friamente, não é bem assim e, obviamente, depende do perfil de cada um. Quando você puxa um trailer, você tem, obviamente, um limite de velocidade segura. Não é bom você andar acima de 90, entre 80 e 90 é uma velocidade segura, porque, caso você tem que frear, fazer qualquer movimento brusco, uma velocidade até 80, 80, 80 e pouco, 90, você consegue ter a reação adequada. Hoje em dia, os trailers são muito modernos. Esse trailer aqui, por exemplo, ele tem um sistema, né? Que ele controla, né? O balanço lateral do trailer, que é uma das coisas que mais assusta, mais preocupa, né? Que ele balançar e ele tirar essa estabilidade, tem que estar dirigindo. Então, esse sistema resolve. Ele tem freio elétrico, né? Que você, conforme você freia o carro, você freia ele também. Então, ele não te empurra quando você tá freando. Já precisei frear na estrada de uma pessoa que, do nada, parou numa rodovia, na minha frente. Eu tive que estancar o pé no freio. Freou tranquilamente. Então, a digeribilidade, obviamente, você perde velocidade. A gente demora muito mais para chegar em um lugar do que antes. Eu tinha uma média de 110 anos por hora, mas é uma estrada boa. Hoje em dia, eu vou 80, 90. Então, isso pesa. Outro ponto do trailer, né? Você vai mais devagar e você tem que planejar mais a sua viagem, né? Você... Não é qualquer lugar que você consegue entrar, não é qualquer estradinha estreita que você consegue entrar. Você tem que pensar que você vai ter que dar a volta com o trailer. Então, tudo isso demanda um certo planejamento que, quando nós estávamos com um carro com a barra de teto, claro, que tem muito mais mobilidade. como você tem mais mobilidade se tiver uma bicicleta ou se tiver a pé, né? E outro ponto é, você tem que saber, quando você for parar em algum lugar para pernoitar, se de fato comporta o trailer, né? Então, não são todos os campings que cabem trailer e nem motorhomes grandes. Então, você tem que saber. Então, isso é o nível de planejamento. Uma vez isso resolvido, quando você chega num camping, você com um trailer demora muito mais para montar o acampamento, para parar, do que alguém que está com uma barra de teto ou que está com um motorhome, né? Por quê? Porque você tem que manobrar o trailer. Você tem que encaixar em um lugarzinho certo, depois você tem que desengatar ele, regular as alturas, trocar as sapatas e tal. Ok, isso demora um pouco mais. Mas, uma vez montado, a mobilidade que você tem de poder estar com seu carro livre é priceless, priceless para a gente. Então, isso pesou muito, porque nós temos um uso que a gente quer montar um base camp, né? Para fazer montanismo, para subir montanhas. Então, a gente quer chegar na base da montanha, quer chegar... Se não der para chegar numa cidade de terra lá em cima, a gente vai parar numa cidade antes, num camping, vai deixar o trailer, a gente vai ter o carro livre para fazer as nossas aproximações. Usar como um exemplo de um lugar que isso funcionou muito bem, a gente foi para o Parque Nacional de Itatiaia, paramos o trailer em um camping a 30 minutos do parque, junto com amigos que estavam com uma van, com um motorhome em van. Os dois montaram o acampamento, eles do nosso lado, a gente com um trailer, e todos os dias, de manhã, a gente pegava o carro, ia para o parque, fazia os trackings e voltava. Inclusive, eles iam com a gente de carona, porque eles teriam que desmontar o acampamento toda vez para fazer isso. E a gente, além de que, a estrada era bem ruim e podia danificar o carro deles. Então, para a gente foi uma situação perfeita, né? Apesar de demorar um pouco mais para montar o acampamento, enfim, e estacionar, a gente teve essa mobilidade e, inclusive, eles que estavam com o carro, eles teriam que pegar um táxi para fazer isso, pegar um trânsito, alguma coisa do tipo, e a gente não precisava. Então, essa característica foi uma coisa muito importante no nosso uso. Dificilmente você consegue comprar um carro, um motorhome 4x4, aqui no Brasil principalmente, que, de fato, chegue nos lugares, em qualquer lugar, né? É possível, é possível. Existem carros 4x4 ótimos para montar aqui, você pode montar, enfim, é muito comum você usar uma F4000, carros assim, uma F250, mas eles ficam muito grandes, né? Mesmo assim, em alguns lugares não passa, né? Em cima, nas laterais, e é caríssimo, né? No Brasil é muito difícil. No Brasil você não tem ainda, por exemplo, uma van 4x4, que seria uma opção bem legal, apesar de, óbvio, não ser a mesma coisa que uma picape 4x4, não vai chegar em todos os lugares, mas chega na maioria. Mas a gente também não tem isso aqui. Então, frente tudo isso, né? A gente, e o momento da nossa vida, a gente percebeu que a escolha do trailer era a nossa melhor escolha. Outro ponto que pesou, né? E que faz com que a gente, hoje, tenha certeza de que foi a melhor escolha, nós não estamos morando na estrada 100% dos nossos dias, né? A gente teve esse momento da pandemia, nosso plano era realmente ficar na estrada por um longo período, tivemos que adiar por causa da pandemia, e a gente vive, basicamente, até o momento, fazendo viagens longas e voltando, né, para a nossa base, que é a nossa casa aqui no litoral, né? O trailer fica parado, quando a gente não está usando, e a gente tem o carro para continuar vivendo com ele, para continuar indo no supermercado e vivendo a nossa vida. Nós não temos dois carros e não pretendemos ter dois carros. O trailer também, nisso, foi importante. Se nós tivéssemos só uma van, teríamos que ter outro carro, né, na vida que a gente leva aqui no litoral, que não dá para fazer tudo a pé. Também encaixou perfeitamente isso, né? Nós pretendemos fazer uma viagem longa, vamos para Patagônia ficar seis meses, só que o perfil dessa viagem que a gente vai fazer é uma viagem que a gente não vai ficar pingando em cada lugar, um dia em cada lugar e ficar... Não, nós queremos realmente ir para alguns centros importantes de montanhismo que tem na Patagônia, que os montanhistas que me conhecem, me seguem, sabem quais são, tem vários lugares assim, e ficar um mês em cada lugar, né, ficar parado por um tempo. E isso, de novo, o trailer encaixa perfeitamente, né, porque a gente consegue realmente manter uma casinha lá e ter toda a mobilidade do carro. Então, concluindo, nós já estamos com um trailer há mais ou menos seis meses, rodamos uns 3 mil quilômetros já com ele e fizemos a escolha certa, temos certeza disso. Importante dizer, as escolhas elas não são eternas, elas não precisam ser para sempre. Então, se você vive um momento em que você identifica que ter um trailer é a melhor escolha, não se preocupe, porque você, se alguma coisa na sua vida mudar, se mudar o sentido de viagem, se chegar ao filho, enfim, tudo pode acontecer, você muda o seu setup de como viajar. Então, não existe escolha certa ou errada. Para cada tipo de viagem existe um tipo de configuração ideal. E o importante é a gente identificar isso e não se apegar caso você precise mudar, né. Porque, no final das contas, o importante é você, quem gosta de viajar, quem gosta de viver mais no outdoor, é estar no outdoor. Então, faça da forma que você conseguir, se for para ir de bicicleta, se for para ir de barraca, de teto, se for para ter um motorhome que seja um truck, um motorhome, caminhão, vá. O importante é se planejar e fazer acontecer esse sonho, porque realmente é muito legal, vale muito a pena. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí